Raihenec mota tolu iha município Ligisa, Manatuto do Baukau, iha qualidade de dia khodihalo esporta-san barraileur. Antes, no Instituto Petróleo, Zéolozia IPZ, halo onestudu mota no Raihenec iha território tomak, ha motuk hatulu resenroa. No se continua halo analisa baraihenec iha mota seluk khodiharei neha característico comercial. Presidente Instituto Zeociências Timor-Leste Instituto Público IZTLIP, Zobrites dos Santos Ateten, Autoridade Minerais, halo onestudu mota iha reilaran. No iha Companhia Internacional Balun, halo onestudu mota iha exporta-san. Em termos de qualidade, quase reilaran. Qualidade tarejo se emabolo nye matkonteng, nye kundidu tahunye neha, hamsa. Depois, nye kundidu mineral halaran, hanu sedama halaran. A nebe, o seu resultado estudo sarnei, quasi mota bot sarnei nye karakter raihenec iha nesandet. Depois, em termos de nye kundidu tahunye kundidu, matkonteng, nye mineral, sedama, composto iha raihenec halaran. Nye maka, aree tolu, nye maka ame harien sedia, canseloes, mota balo e mantuto. Depois, mota balo, hala e ba su, 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 dien. Coordenador programa, Grupo Transparência Timor-Leste, cgttl, Sabino Fitun, husuba autoridade reguladora IZTL, atuhare di dia, qualidade e reinek iha reilaran. Tamba balu, halo onestudu mota iha desenvolvemento iha reilaran, mai benea qualidade ladeh. É a autoridade. É a autoridade legal, competente. 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 É a autoridade legal, competente.